Calma, você nunca viu os mobs antigos e removidos do Minecraft? Então relaxa, que eu vou te mostrar eles agora mesmo. Antes, será que você consegue deixar o like antes dessa TNT explodir? Primeiro, bora dar uma olhada no Zombie Pigman. Ele era a versão antiga dos Pigman zombificados. Mas antes dele, ainda tinha essa versão bem mais bizarra, que acabou sendo removida logo quando lançou o jogo. Segundo, esse é o Wither Rosa. Além de não atacar ninguém, ele ainda curava todo mundo ao redor dele. Achei fofo. Terceiro, esses são os Beast Boys, Black Steve e Hannah. Fixe esses três, porque eles nunca vão aparecer no jogo de novo. Quarto, agora algo absurdo. O primeiro é o Ender Dragon. Essa era a textura que seria usada nele. Será que eles ainda vão lançar outro dragão assim?